Música Fiquei bonito, o cinturão aqui, fiquei bonito Mas eu vou anunciar quem vai disputar esse cinturão agora É o primeiro cinturão do dia, nós temos 4 cinturões hoje em disputa 2 no boxe e 2 no aitai Esse daqui vai ser o primeiro cinturão do boxe, categoria até 77 quilos Olha o cinturão aqui que quando ele toca Aí, ao vivo Vocês estão acompanhando a transmissão ao vivo? Vocês estão ao vivo, vocês já me disse, né? Vocês estão ao vivo no Youtube do território Tupiniquim Então quem quiser dar uma assistida, inclusive todas as lutas, vida mais Todas as lutas vão parar no território Está sendo transmitido agora, mas durante a semana as lutas vão ser postadas individualmente Ok? Vamos lá, senhoras e senhores Sem mais delongas, o cinturão é na categoria até 77 quilos Corner azul Representando a academia, Pedro Henrique Tchim Senhoras e senhores, recebam Menos e senhores, comentários Aí, Paulo Henrique Tchim Pessoal, comércio em Tchim E o gordo é vermelho, representando a academia, sombra sim, senhoras e senhores, recebam, E o gordo é vermelho, representando a academia, sombra sim, senhoras e senhores, recebem, E o gordo é vermelho, representando a academia, sombra sim, senhoras e senhores, recebem, Classificando a academia, sombra sim, senhoras e senhores, recebem, E o gordo é vermelho, representando a academia, sombra sim, senhoras e senhores, E o gordo é vermelho, representando a academia, que o gordo é vermelho, É isso aí pessoal, primeira disputa de cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. A Cinturão do Arena Samba Fight 2, não percam. Vamos lá! 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 Perdão! Perdão!